JP, por que você me chamou pra ir na sua casa hoje? É porque, Beto, tá acontecendo algumas coisas muito esquisitas aqui no meu mundo E eu não queria ficar sozinho, principalmente daqui a pouco, que vai estar de noite Ah, mas você é muito medroso, hein, tem que parar de ser assim Medroso nada, você não tem ideia, eu tava dormindo E aí eu ouvi alguns barulhos de trovões e raios E quando eu olhei na direção da floresta que fica aqui atrás da minha casa Eu vi um vulto verde passando com tudo E aí tinha, eu não sei o que que era, cara, mas me deu muito medo E parece que tem algumas coisas naquela floresta Eu acho que ela é assombrada, ou tem alguma coisa me assombrando aqui no mundo E eu não sei, por isso que eu quero você aqui perto Porque assim, eu não sou o único maluco que vê essas coisas Olha, quer saber de uma coisa? Ah, eu quero Você tá ficando maluco, é melhor você parar de ficar louco desse jeito E você tá imaginando tudo, eu tenho certeza Não, Beto, eu não tô imaginando coisas Porque eu até fui pesquisar na internet E eu percebi que não foi só comigo que tá acontecendo isso Parece que tem um monte de gente que viu esse vulto verde Ele tem até um nome, só que eu não me lembro agora Eu até, eu esqueci Mas, mesmo assim, eu não sei o que que ele é Mas ele é uma assombração, eu acho Eu não fui o único, eu tenho certeza que eu não fui o único Ah, tá bom Olha, se você estiver passando mal, estiver com ilusão Aqui eu já trouxe uma seringa Trouxe também essas poções, é só falar Ah, não, o que é isso? Eu não quero, eu não tenho agulha Não, Beto, para com isso Não, tira essa seringa daqui Dá agonia só de olhar ela, meu Essa agulha Ai, credo, 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 credo Ai, para com isso Ah, tá bom, tá bom Mas onde que fica? Eu quero investigar pra ver se é verdade Ah, 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 investigar Ah, eu não sei, Beto, eu não sei Eu não sei se a gente deve ir, fica bem aqui atrás da minha casa Aquela floresta Meio, meio assombrada, meio escura Ai, eu não sei, eu não sei Você tem certeza que você quer investigar isso? Eu tenho certeza, porque eu não tenho medo de nada A não ser que tenha alguma coisa lá Ai, caramba, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou junto com você, mas você vai na frente Foi bem naquela direção Por aqui Ah, tá, eu já tô indo pra lá Eu tenho certeza que não tem nada Ah, eu já não sei, porque eu vi uma coisa E essa coisa foi na direção daquela floresta Calma aí Ai, caramba, que susto, que susto Pera aí, Beto Não, eu não tô vendo coisa Eu não tô vendo coisa Eu tenho um bloco de esmeralda aqui na minha frente É uma impressão minha Ah, pera Esmeralda É muito raro encontrar esmeralda Pera, tem uma placa? Tem uma placa Pera aí, o que que tá escrito? Cuidado Não vá muito longe Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus Você tá vendo isso também, né? Eu não tô ficando maluco Não, 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 não Eu tenho certeza que deve tá alguém aqui morando no seu mundo E deve ser muito rico Por isso, tá falando pra você não chegar perto Pra não roubar os minérios dele Ai, não, não, Beto, não É aquela criatura que eu vi Aquele vulto Ele era da cor dessa esmeralda aqui E agora que eu vi essa placa Eu acabei de me lembrar do nome Dessa criatura que eu tinha visto na internet Tem um monte de vídeo Das aparições dela O nome dessa criatura É Steve Verde Você que conhece o Steve do Minecraft, né? Ah, é claro que eu conheço ele Mas Steve Verde Ah, tá Não, Beto, eu não tô brincando É sério, é sério, é sério Você pode pesquisar na internet Você com certeza Vai encontrar diversos vídeos Sobre Sobre essa criatura Ele tá assombrando o mundo do Minecraft E pelo que eu me lembro da história Ele começou a aparecer Na versão 1.8 Que foi quando As esmeraldas foram adicionadas Por isso que tem o nome Steve Verde E ele também É verde E parece que todas as versões Desde a 1.8 Ele começa a aparecer E começou a chover do nada Mano Ah, eu acho que tem alguma coisa A ver com esse Steve Verde Ele deve tá nervoso Por você tá falando dele Ele deve ser verdade Peraí Agora que eu parei de falar A chuva também parou Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu acho que eu não posso falar sobre ele Não, ó Para de ser medroso Que eu já vou colocar aqui meu PC E é melhor eu procurar o monitor Pra eu pesquisar na internet mesmo Ai meu Deus Tá bom Vai pesquisar aí Porque eu preciso resolver um negócio Galera Eu não sei se vocês conhecem Essa lenda Do Steve Verde Ou também conhecido como Green Steve Ele é uma lenda Bem antiga do Minecraft Que começou na versão 1.8 Na verdade ele não é tão antigo assim Mas se vocês conhecem essa lenda Comentem aí embaixo Inclusive se vocês sabem alguma coisa Que eu não sei a respeito dessa lenda Também comentem aí embaixo Porque vai ajudar muito A gente aqui, tá Porque eu não sei se essa esmeralda Que acabou de aparecer ali Com aquela placa Tem a ver com esse Steve Verde Mas pelo que eu andei percebendo, né Desde aquela aparição Que eu vi ali na minha casa Aquele vulto Eu acho que realmente Tem alguma coisa assustadora Aqui no meu mundo Eu acho que é esse Steve Verde, tá Então pessoal Já deixa seu like aqui embaixo Só pra mim ficar com um pouco menos de medo Porque eu sei que Quanto mais like vocês derem Menos medo Eu vou ficar E aí eu consigo explorar Aquela floresta assombrada Beto O que é isso que você está fazendo? Ah Pera O que foi? Ah Você colocou um monte de monitor aqui E de computador Você pesquisou sobre esse Green Steve? Steve Verde? Sim, sim Eu já pesquisei Eu já coloquei vários monitores Porque eu já posicionei Várias câmeras Tem até uma aqui, ó Ah Eu percebi Tem uma câmera ali Tá Eu entendi Isso vai ajudar bastante Porque se acontecer alguma coisa Você vai estar gravando também E... Peraí Beto O que? Eu não sei se você percebeu Mas tem alguma coisa pegando fogo aqui Olha só Vamos apagar Vamos apagar Vai pôr fogo na floresta inteira Pera Tá, 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 tá Pera, 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 pera Tem... Tem mais um bloco de esmeralda E tá escrito... Corra Ai, meu Deus Ah Ah, eu vou correr mesmo Ah Sai, sai, sai Não, não, calma, calma, calma Volta aqui, volta aqui A gente precisa descobrir esse mistério Se esse Steve Verde Ele é real ou não Se ele invadiu o nosso mundo ou não Porque... Eu não tô mais com medo Na verdade, eu tô temendo de medo Mas eu prefiro falar que eu não tô com medo Porque assim eu fico um pouco mais corajoso E agora? O que a gente faz? Eu acho que a gente não deve procurar por esse cara Porque tem um monte de placa falando pra gente não ir atrás Pra gente não ir muito longe Pra gente não correr naquela direção E... E eu não sei, eu não sei Você quer continuar mesmo com isso? Olha É melhor a gente descobrir Porque se tiver um invasor no nosso mundo Não vai ser nada legal É, eu sei Se tiver um invasor A gente precisa derrotar ele Tá, vamos continuar nessa direção E ver se a gente encontra mais alguma coisa Ali na... Tem mais um bloco Tem mais um bloco Mais uma placa Deixa eu ver o que tá escrito aqui Não tá escrito nada Tem só... Mais um... Tem só um olho Parece ser um olho isso Ou um código Eu não sei Mas me lembra um olho Olha isso Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, parece mesmo um olho Será que é? Ah, cara Eu não sei Eu não sei Parece... Eu não sei Eu não sei Será que ele tá naquela direção da floresta? Ah, eu acho que... A gente tá frito, Beto A gente tá frito Não, 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 não Tive uma ideia Olha, eu posso te ajudar Ah, qual ideia você teve? Vai ajudar mesmo? Vai, vai ajudar muito Então, já que eu tenho aqui minha câmera Eu vou entregar ela pra você E você vai lá e filma a floresta Eu fico vendo do monitor ali Ah, que isso? Você vai ficar vendo do monitor? Tá bom, tá bom, tá bom Você fica vendo do monitor Mas você tem alguma coisa pra mim me proteger? Tipo, uma espada? Ah, eu tenho aqui Uma armadura Só que... Eu acho que não tem nada, hein Não vai precisar, eu acho, hein Ah, claro que vai Me dá essa armadura Me dá essa armadura Eu vou com certeza precisar dela Ah, pega aí, então Ah, valeu, valeu Agora tem armadura Uma espada E a câmera Então, vai ali nos monitores Que eu vou ir sozinho Qualquer coisa Eu... Você vai ver no monitor, né Então... Tá, 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 tá Eu tô indo Ai, meu Deus, galera Eu tô com muito medo Do que pode ter aqui na frente Pera aí Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Se mexendo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caramba, caramba Eu acho que a câmera filmou Acho que a câmera filmou Tá bem ali Pessoal, tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Eu juro Mano, vocês viram também Eu não tô ficando maluco, né Eu não tô ficando maluco Tem alguma coisa ali JP, JP Ai, calma Beto, vem aqui Você viu no monitor? Ah, eu vi Eu vi isso aqui Meu monitor travou bem na hora, olha Ah, pera Que que é isso? Mano, é aquilo que eu vi É o vulto É o vulto verde É o Steve Mano, é o Steve amaldiçoado O Beto me ajuda a lutar com ele Ah, toma isso, seu Steve Toma, toma Vai Acaba com ele Milton, você tá vendo que ele Ele tem os corações Ah, que? Ele... Ele não tá pegando fogo Ele consegue nadar lá Ah, toma isso Beto, vamos correr Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu preciso te mostrar uma coisa Eu vi que tinha algumas esmeraldas Será que se a gente destruir essas... Pera aí, tem fogo pra caramba aqui Beto, me ajuda A gente tem que destruir esse cara Meu Deus Vai, acaba Acaba de uma vez com ele Toma isso Toma, toma Toma, toma isso Ai, caramba Ele não morre de jeito nenhum Meu Deus Beto, tô preocupado Ah, não, deixa Ele... Não deixou ele atacar a gente Rápido A gente precisa jogar ele naquele fogo Você tá vendo que tem fogo ali Se a gente jogar, talvez Talvez ele morra Se bem que ele caiu na lava E não morreu Eu acho que Porque ele é uma esmeralda Ele... Ele é resistente ao fogo Ele é uma esmeralda Ele não ia tomar dano de fogo, né? É mesmo Tá, mas Como isso vai acontecer? Eu nunca vi um Steve Verde Antes E ainda Feito de esmeralda Eu também não, Beto Eu também não Mas eu sei que é uma lenda Que tá... Que tá... Tá todo mundo... Tá todo mundo sendo atacado Por essa coisa Parece que as pessoas Têm que tomar cuidado Ao jogar Minecraft agora Porque essa coisa Tá solta pelo mundo A partir da versão 1.8 Você pode estar encontrando Essa coisa horrível Então em todas as versões Acima dela Ele também pode aparecer Eu tô com muito medo Me ajuda a derrotar ele Ah, eu não quero encontrar Esse Steve Verde Nunca mais Dá um fim nele É, eu sei A gente precisa derrotar ele De uma vez por todas Mas parece que a espada de pedra Ela não é... Ela não é eficaz Você tem alguma espada Melhor que a de pedra? Porque ele parece ser muito forte E não tá fazendo efeito nenhum Ah... É, só tem lá na minha casa Mas eu vou ter que voltar pra buscar Dá um jeito nele aí Não, não, não Não me deixa aqui sozinho não Vem aqui, vem aqui Tá, 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 tá Mas como que eu vou buscar a espada? Ah Ah, a gente vai ter que derrotar ele Sem a espada mesmo A gente vai ver se consegue pelo menos Meu Deus Ele é muito resistente Ah, eu não acredito Eu acho que a gente conseguiu Eu acho que ele... Ai Pera, onde ele foi? Ele foi pra... Meu Deus, ele tá vivo ainda Eu vi que ele foi naquela direção Ele... Ai Beto, ele tá aqui Ele morreu e renasceu Que que é isso? Eu não acredito, eu não acredito Calma, calma, calma Olha Eu vou ter que ir lá pra minha casa bem rápido Fica aqui, fica aqui Não, Beto A gente tem que dar o fora daqui Vamos voltar pra nossa casa Deixar essa criatura aí É a melhor coisa que a gente faz Vem aqui Vamos voltar pra minha casa Rápido Tá, eu só vou pegar aqui Pronto, pronto, pronto Meu, não, 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 não A gente não pode ir atrás dele Você viu que a gente matou ele Só que ele voltou A viver E eu acho que ele é imortal A gente precisa descobrir um jeito De derrotar esse time verde Eu não faço a menor ideia É melhor eu ir pra minha casa E deixa aquela coisa ali A gente pode voltar outra hora Pra tentar lutar com ele Tá, tá Eu acho que eu vou voltar pra minha casa também Mas é melhor você trancar bem sua porta, hein É, eu vou trancar bem a minha porta Toma cuidado no seu caminho de volta pra casa Porque essa criatura Ela tá solta pelo nosso mundo A partir de agora Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque a qualquer momento Ele pode aparecer de novo Então eu tô indo pra minha casa Tchau, Beto Tchau, tchau Vou pra minha casa Galera Vocês viram o que aconteceu? A gente derrotou o Steve Verde Só que ele renasceu E eu acho que é porque a espada de pedra Não é eficaz contra ele Eu acho que tem algum material Que a gente consegue destruir ele Se vocês tiverem alguma ideia Comentem aqui embaixo, beleza? Porque a gente pode estar tentando lutar contra ele outra hora E usar esse material, né? Porque como é uma lenda recente A gente não sabe como lidar com ele A gente não sabe quase nada Apenas que ele foi adicionado na versão 1.8 Onde as esmeraldas foram colocadas aqui no Minecraft Então ele acabou vindo junto Como uma assombração dessa versão, cara É um negócio bem bizarro mesmo Então todas as versões da 1.8 pra cima Ele pode estar aparecendo Então nunca vão atrás dessa criatura Se aparecer uma esmeralda no mundo de vocês Não vão até ela Porque com certeza vai ser uma enrascada, cara Sério, vocês viram o que aconteceu aqui, né? Então como eu disse Se vocês tiverem alguma ideia Do que pode destruir essa coisa, né? Comenta aí embaixo, tá? Então eu vou ficar por aqui, pessoal Deixa seu like aqui no vídeo Se você ainda não deixou Se inscrevam no canal Caso você ainda não for inscrito E ativem o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Passa lá no canal do Beto Que vai estar aí na descrição Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até o final Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!